Candidato, diante do que foi exposto pelo provedor, o que o senhor pretende fazer assim que tomar posse em seu governo? Eu acho que a principal preocupação hoje talvez seja em relação ao repasse. O repasse vai ser mantido, ele precisa ser mantido. O que foi exposto para a gente aqui é com relação à atenção primária. O hospital hoje está acobertando toda a atenção primária da cidade. E uma das formas, e talvez a única forma de evudá-lo nesse sentido, é nós reforçando a saúde primária. Que se traduz na seguinte forma, exposto de saúde, munidos de medicamento, de médico, de atendimento adequado e pequenos exames. Esta é uma medida que vai ser essencial para que o hospital possa alçar os voos que ele pretende. Vai ser fundamental para a cidade, tornando o hospital de alta complexidade. Uma das medidas também que nós podemos ajudar o hospital é para torná-lo auto-sustentável. Uma das formas de tornar o hospital auto-sustentável é trabalhando conjuntamente com o hospital para otimizar aquele programa que ainda existe, que é o Amigos do Hospital. Aumentando o número de Amigos do Hospital, de contribuintes, para que a gente possa ter essa renda extra que vai ajudar muito. O município pode ajudar muito, nós vamos ajudá-los. E por fim, melhorando a saúde, nós vamos também trabalhar para que os nossos funcionários aqui do hospital, que tenham um atendimento espetacular, impressionante o nível de carinho e atenção que os funcionários do hospital, e eu não falo só de médico, enfermeiro não, eu falo também dos faxineiros, da pessoa do serviço gerais aqui. Quem já esteve aqui no hospital sabe que o serviço humano aqui é top, é bom demais. Eles merecem tudo de melhor, inclusive uma revigoração do plano de caro de salário e as condições de trabalho. Então, sim, o hospital é indispensável para a cidade de Santos Dumont. O hospital hoje está gerido tecnicamente, assim como será gerida tecnicamente a nossa Secretaria de Saúde, que juntamente com o hospital vai revolucionar essa cidade.